A partir de agora, com vocês, Rodrigo Silva, a pegada do forró Quem tá feliz, dá um gritão pro Rodrigo Silva aí Outra coisa boa, quem segue o Rodrigo Silva nas redes sociais, dá um gritão pra mim, que quer dizer Então é como eu digo, Juro Bahia na guitarrinha, vou fazer sucesso estourado na pegada do Rodrigo Silva Segura que eu quero ver, irmão O Rodrigo Silva, o Rodrigo Silva Vai o balanço, olha o balanço Música 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 É só pegar a mulher rara e chamar o senhor. É só pegar a mulher rara e chamar o senhor. É só pegar a mulher rara e chamar o senhor. É só pegar a mulher rara e chamar o senhor. É só pegar a mulher rara e chamar o senhor. É só pegar a mulher rara e chamar o senhor. É só pegar a mulher rara e chamar o senhor. É só pegar a mulher rara e chamar o senhor. É só pegar a mulher rara e chamar o senhor. É só pegar o senhor. É só pegar a mulher rara e chamar o senhor. É só pegar a mulher rara e chamar o senhor. É só pegar a mulher rara e chamar o senhor. É só pegar o senhor. É só pegar o senhor.